Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e eu espero que você tenha um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje você vai ver que o mercado de sementes de milho para a safrinha já está com alguns problemas. Vamos falar sobre estação de monta, os cuidados que o pecuarista deve ter com esse tipo de ação na propriedade. Vamos falar também do futuro dos mercados interno e externo. E eu vou conversar com um especialista em pastagens sobre manutenção na reforma de pastagens, como tomar a decisão, o que é e como conduzir de uma vez essa tomada de decisão. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre semente de milho para o plantio da safrinha. O leque de alternativas de sementes de milho no país está menor nesse segundo semestre. É época em que os agricultores costumam comprar o insumo para plantar a segunda safra do cereal. Ou a safrinha, como é conhecida, no cultivo realizado no primeiro trimestre de cada ano. Depois da colheita da soja, o jornal Valor Econômico apurou que a oferta de variedades diminuiu no Mato Grosso, Goiás e também no Paraná, que concentram a produção da safrinha. Produtores e executivos de indústrias reiteram, porém, que apesar de algumas variedades terem se esgotado, não vai faltar semente para o cultivo. No Brasil, as principais fornecedoras de semente são multinacionais, como a Americana Corteva, a Alemã Baia e a Singenta Seeds, que é controlada por capital chinês. Ao menos três cooperativas, entre elas, a Comigo, de Rio Verde, em Goiás, a Coamo, de Campo Mourão, no Paraná, que reúnem produtores em Mato Grosso, Goiás e Paraná, relataram a diminuição da oferta neste segundo semestre. Segundo o executivo de uma grande empresa, ele disse que o setor, talvez, o produtor não vai encontrar a semente exata que pretende ou que prefira. Então, ele terá que comprar outros materiais disponíveis no mercado. As variedades que costumam ser as preferidas dos agricultores, reúnem características que as tornam mais produtivas. Uma dessas características é a resistência a pragas, como a cigarrinha, por exemplo, que atacou campos produtivos neste ano. E agora, Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai falar sobre a safra 2022-2023. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer os dados do primeiro levantamento da safra brasileira de grãos, 2022-2023, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bom, ela divulgou esses dados na última quinta-feira, dia 6 do 10, o primeiro levantamento do acompanhamento da safra brasileira de grãos, 2022-2023. A expectativa é que sejam colhidas 312,3 milhões de toneladas. Isso está acima da expectativa inicial, que era de 308 milhões de toneladas, sendo aí um volume 15,3% maior do que a safra passada. Para a soja, a expectativa é que haja um incremento na área cultivada de 3,4% em relação à safra passada, também um incremento na produção e na produtividade, devendo produzir 152,3 milhões de toneladas de soja no país. A atenção deve ser ao clima, que até o momento está contribuindo para o bom desenvolvimento da cultura, mas como a expectativa é que seja mais um ano de laninha, revisões negativas podem acontecer. Para o milho de primeira safra, a área semeada deve cair 1,5%, Já para a segunda safra, deve haver um incremento na área semeada de 5,4%, e resultando na primeira, segunda e terceira safra, em uma produção de 126,9 milhões de toneladas. A atenção deve estar aos estoques finais, que reduziram em relação ao levantamento de setembro, agora no levantamento de outubro, mas esses estoques ainda estão acima dos observados na safra passada. Esses estoques um pouco mais baixos do que a expectativa devem dar sustentação aos preços do milho no curto prazo. Por hoje era isso, obrigado e até a próxima. E agora eu vou conversar com o Ricardo Passos. O Ricardo é veterinário e é diretor da Cria Fértil, uma das mais importantes empresas na área de, vamos dizer, melhoramento genético, comercialização de sêmen e também embriões. E nós vamos falar sobre estação de monta. A estação de monta é uma prática comum dentro da pecuária de corte, só que uma boa parte dos pecuaristas não a fazem como deveria ser feita. Vai assim meio, de qualquer jeito, joga o touro lá em cima e deixa a coisa acontecer. Profissionalmente falando, a estação de monta é algo que vai determinar o resultado final da sua propriedade, que é você ter uma grande quantidade de bezerros desmamados e de boa qualidade. Mas só que para fazer uma estação de monta tem que ter a hora mais ou menos certa e os animais têm que estar numa situação, vamos dizer, corporal muito boa. E você tem que ter comida na sua propriedade. Ricardo Passos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito bom dia. Tudo bom? Tudo bem, Toninho. Então tá jóia. Isso que eu acabei de falar é mais ou menos desse jeito? É exatamente isso, Toninho. A gente precisa de ter animais com boa condição corporal, pastos de qualidade ou nutrição, uma suplementação adequada para cada categoria e ter bons reprodutores ou inseminação artificial que vai levar um ganho genético na produção do seu rebanho. Bom, nós estamos em outubro, basicamente já começou as chuvas, só que elas não estão assim intensificadas como deveriam estar. Já tem alguém que tem pasto, tem gente que ainda não tem. E eu acho que pasto mesmo para valer, só lá para o final de novembro. Exatamente, Toninho. O Brasil Central, ele tem tido um comportamento de chuvas nos últimos anos, atrasando um pouco o período das chuvas. E a gente, inclusive, tem optado para começar as estações a partir de novembro. É onde você vai ter, que é o mês 11, vai ter nascimentos a partir da segunda quinzena de agosto e início de setembro. Na segunda quinzena de novembro, você vai ter nascimentos a partir do finalzinho de agosto e início de setembro. Então, o que acontece? A gente precisa de ter uma época adequada para emprenhar, uma época adequada para nascer. Quando a estação de monta é muito cedo, a fêmea pare muito cedo no período da seca e ela vai perder condição corporal e vai perder peso. E perdendo peso, ela vai desmamar um besejo mais leve e vai ter menos preenheios no próximo ano. É isso que acontece. Bom, então, o que o pecuarista tem que fazer é montar uma estratégia para que esse bezerro, ele desmame, por exemplo, lá para outubro, final de setembro, outubro. Não, a desmama, ela vai acontecer em outra época, né? Vai ser por volta de abril, setembro, outubro. O nascimento que vai ser mais para abril, né? Sim. Confundindo tudo. A desmama que vai ser mais para abril e maio, Toninho. E o nascimento, setembro, outubro, né? Nascimento, setembro, outubro. Tem algumas propriedades que tem suplementação de volumoso, tem uma estratégia melhor nutricional. Eles têm optado até por fazer estação de monta para começar a nascer em agosto, Toninho. Pois é, nascendo em agosto, ele tem condição de dar comida e resolver o problema. Mas aquele que não tem, ele tem que fazer uma estação de monta, principalmente para que a vaca não sinta a seca. Exatamente. E quando você vê uma vaca que está magra, ela vai estar emprenhando menos, está desmamando mais novo bezerro. E a fêmea que ela vai estar produzindo na gestação, no primeiro terço de gestação que está na condição corporal ruim, ela vai ter menos potencial reprodutivo para frente e o macho menos potencial de ganho de peso. Então, quando você vê uma vaca vazia, Toninho, você está interferindo em três safras dentro do seu rebanho. O bezerro que está no pé, o que vai vir e o futuro reprodutor ou fêmea que vai ficar no seu rebanho. Então, vamos lá. Fazendo uma revisão nisso aí. O ideal é fazer uma estação de monta agora em outubro, novembro e talvez até dezembro. Certo. E essa aparição vai ocorrer lá numa época em que a vaca, a fêmea, a mãe, não vai sentir tanto a situação das condições climáticas e nem de comida. Exatamente, Toninho. A não ser que ele tenha volumoso na fazenda para... Mesmo quem tem estação de monta a partir de outubro, precisa de ter uma estratégia de fornecimento de volumoso. E é isso que a gente tem visto nas fazendas que estão trabalhando num nível melhor em termos de produtividade na cria. E esse ano é um desafio, Toninho. Por quê? Primeiro que choveu menos no início, choveu muito, comprometeu a safra de capim, parou mais cedo. E essa janela entre parar e voltar, ela está muito demorada. Então, assim, a grande realidade hoje, dentro do nosso Brasil central aqui, é que tem muita vaca magra, pouco pasto. E, às vezes, o que acontece com produtor, que querem melhorar o resultado reprodutivo, atrasando a estação de monta, Toninho, ou prolongando a estação de monta. É o pior dos mundos seria isso. Eu acho que tem que manter a estação na data programada, absorver um resultado reprodutivo que vai ser um pouco mais baixo, quem não teve a condição de suplementar, e foi muito difícil esse ano, principalmente por quê? Porque a suplementação subiu muito, e fazer a troca desses animais, são animais mais jovens. Até para que você tenha fêmeas mais novas ganhando peso na fazenda, que vai estar produzindo arrobas. A fazenda de cria é uma fazenda que tem que produzir arrobas. Parte das arrobas vai ser via bezerro e parte das arrobas vai ser via recria dos animais que vão entrar em reprodução. Aí você consegue colocar isso no compasso e a partir do ano que vem se acerta o seu negócio, a sua estação de monta. Então, pelo que você falou, o pecuarista tem que fazer um planejamento para ter comida reservada. Esse talvez seja o ponto-chave do negócio. Exatamente. E, de repente, esse ano que a gente vai ter uma situação de passos menos favoráveis, está diminuindo um pouco o rebanho, selecionando as matrizes mais produtivas, mantendo ela, tirando as matrizes que estão de produtividade mais baixa, investindo mais em solo para poder melhorar a produção para a seca. E ter uma estratégia de produção de volumoso, pelo menos para algumas características, algumas categorias. Quais são elas? A recria de fêmeas, as primipras, certo? Ou aquela janela, Toninho, que é a famosa janela da transição, onde chove, o animal vem bem, perde peso, escorre. E essa janela, que você pode ver que é de 30, 40 dias, que é um período curto, se você puder suplementar com volumoso nessa época, é como você vedar a fazenda toda, 100%. Entendi. Então, a fazenda vai sair o passo muito mais rápido, você vai conseguir aproveitar mais a safra de capim. Bom, então você que está nos acompanhando, se você ainda não preparou a sua estação de monta e pretende fazê-la, agora até dezembro, talvez até lá em janeiro, né, Ricardo? Está na hora de você sentar, passar isso para um lápis, passar isso para um papel, sentar com uma pessoa que entenda, como no caso do Ricardo. Se você quiser falar com o Ricardo, basta entrar aí na internet e colocar lá Cria Fértil, entra no Google, põe Cria Fértil, você vai bater um papo com o Ricardo, ele vai te orientar o que deve e o que não deve ser feito. Ricardo Passos, diretor da Cria Fértil, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, são temas que eu acho excelentes para a gente estar comentando sempre. E como você sabe, as portas estarão sempre abertas aqui para vocês. Obrigado. Agradeço você, Toninho, por estar aqui, falando um pouco mais sobre a Cria, sobre o nosso trabalho e sobre uma atividade tão importante aí no país. E falar que esse ano é um ano de desafio, ou seja, temos que trabalhar melhor para a gente ter melhores resultados. É isso. E estamos muito otimistas com o negócio. O momento é ruim, mas o cenário é positivo. É muito positivo. O futuro é promissor. O futuro é promissor. Quando a gente está vendo uma luz no final do túnel e está vendo que o futuro é promissor, a gente fica mais animado ainda para poder fazer um bom trabalho. Concordo. Ricardo, muito obrigado e até a próxima. Tá bom. E depois do intervalo, nós vamos falar do futuro dos mercados, tanto interno quanto externo. E vamos conversar com especialistas, com especialistas em pastagens, sobre manutenção na reforma de pastagens. Como tomar decisão, o que e como conduzir uma vez que você tomou essa decisão. Nós voltamos já em um minuto só. E depois do intervalo, nós vamos falar do futuro dos mercados. Ouvir a melhor rádio alivia até o calor. Participe da promoção Entrando Numa Fria 99,5 FM. Você concorre a um ar-condicionado split para dar um chega pra lá no calor. E ainda pode faturar um vale-compras de supermercado no valor de mil reais. Promoção Entrando Numa Fria com a 99,5 FM. Mais uma da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5 FM. Oferecimento, seja na vendinha ou no mercadão, peça o que é bom, peça bom frigo. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR. É de todos, mas feito pra cada um. É, e tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo, sabe que não é bem assim. Pra colher, não basta plantar. É preciso cuidar. É por isso que eu conto com a safra e irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou safra? Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o futuro dos mercados, interno e externo. Com o ano se encerrando, novos desafios surgem para os empresários que investem no mercado externo. Em um cenário de incertezas, segmentos que fortalecem a balança comercial brasileira, como o agronegócio, precisam estar atentos aos novos desafios. Dentre os pontos principais de observação, estão a greve dos auditores fiscais da Receita Federal, o conflito militar na Ucrânia e o processo eleitoral brasileiro. Os dados mais recentes da Secretaria de Comércio Exterior, elas apontam que até a terceira semana do mês de setembro, o país alcançou a marca de 13,3 bilhões de dólares em importações. Esse ano, um crescimento de 27,4% quando comparado com o ano passado. A balança comercial cresceu 59,4% só nesse ano. É necessário cautela com o mercado internacional. Os dados da Eficienza, que é uma empresa especializada na assessoria para o comércio exterior, eles apontam que o tempo de desembaraço no aeroporto de Guarulhos teve um aumento de 853% quando a gente compara esse ano com o ano passado. Esse cenário segue em outros locais. Em Santos, por exemplo, o acréscimo foi de 150% e no porto de Paranaguá o aumento chegou a 300%. Esses números têm um motivo, a greve dos auditores fiscais da Receita Federal. E agora eu vou conversar com Eureme de Queiroz Cunha. O Eureme é doutor em ciências de solo e é um experto em pastagens. E nós vamos falar de um tema muito interessante para quem mexe com pecuária. Pecuária tem que ter pasto. E nós vamos falar exatamente da manutenção na reforma de pastagens e como tomar essa decisão e como conduzir uma vez tomada a decisão. Eureme de Queiroz Cunha, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui para falar de um tema muito interessante que é a manutenção de um pasto. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Bom dia. É um grande prazer estar com você novamente. E vamos contribuir com o pecuarista. Manutenção. Às vezes o pecuarista tem lá dois, três pastos e ele vai no pior e fala que a situação está feia. E às vezes ele tem um pasto que está bem rapado, só que aquele pasto está bem formado, né? Isso, Toninho. Dentro da propriedade rural, o pecuarista, ele tem que entender sobre os materiais que ele tem na sua propriedade. Na grande maioria é braquearão, 80% das pastagens no Brasil, no centro-oeste, é o famoso braquearão. E 80% desse pasto, ele está em algum grau de degradação. É o famoso pasto rapado. E aí chega o momento de tomar a decisão. O que fazer, né? E a grande maioria das vezes, ele pode apenas, apenas não, fazer o trabalho de manutenção dessa pastagem. Que temos que seguir alguns critérios para que dê rentabilidade, retorno com o investimento correto em função do momento. E se realmente é o famoso braquearão que está implantado naquela área dele. E de maneira geral, na maioria das vezes, basta uma alimentação para o pasto, né? Dar uma comida para o pasto, né? Para o capim, aliás. Isso. Assim como nós, né? A planta de forrageira, né? Ela tem que se alimentar dos nutrientes do solo. Que é fornecido através do calcário, através do gesso agrícola, através dos adubos orgânicos ou adubos químicos, né? Os famosos adubos formulados, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes. E você tem que utilizar no momento certo, na quantidade certa, para que haja produtividade adequada, com retorno, com rentabilidade, para o pecuarista. Euraini, é muito comum um pecuarista falar assim, não, eu vou passar a grade aqui no meu pasto e vou jogar 3 toneladas de calcário por hectare. É um erro fazer isso, né? É, com certeza, Tony. Assim como você vai no médico fazer todo o exame, nós temos também, claro, que é o exame do solo, né? Que é as análises de fertilidade e textura do solo, que vai nos dizer o que vai ser necessário para aquela reposição de nutriente. Então, não pode fazer na famosa galega, não. No achismo e no amadorismo. É verdade. Agora, a implantação de um pasto também requer cuidados especiais. Não fica barato, fica relativamente caro, mas é aquele caro que lá no final do processo sai barato, né, Euraini? Isso já é comprovado. Com certeza, o investimento correto vai aumentar a lotação da pastagem, a lotação da área, e vai ter o retorno garantido de eficiência técnica e econômica para o pecuarista. Por que que o pecuarista, então, deixa 80% do pasto degradado? Se já é comprovada essa renda? Talvez muito pela falta de informação e é como um círculo vicioso. Se o produtor, ele não investe, ele não tem o retorno. Se ele não tem o retorno, ele não investe. Por que que o agricultor sempre cresce e sempre vai arrendando áreas? Porque ele investe e ele enxerga o retorno. Se o pecuarista fizer o passo a passo, também vai ter esse retorno econômico. Pois é, eu vejo de maneira geral o seguinte, que o que falta para o pecuarista, de maneira geral, é um incentivo, é o start, é o início da coisa. Porque você chega e fala assim, não, para o senhor fazer uma manutenção nesse pasto, o capim está lá no chão. O solo, basicamente, o pasto está aquele passo de você jogar golfe, né? Rapadinho, rapadinho. Quer dizer, aquela moita de capim, aquele pé de capim, ele não tem força mais para desenvolver, né, Euraymi? Quer dizer, você precisa dar uma sustância para ele, para ele poder desenvolver. Eu acho que é isso que está faltando e, às vezes, você pensa que é caro, mas não é caro. Às vezes, dependendo do rebanho que você tiver, 3, 4, 5, 10 bezerros, resolve o seu problema, né, Euraymi? É, quando você partir para a manutenção do pasto, o investimento ele fica em 50% de uma reforma da pastagem. Isso também já é comprovado. Mas o pecuarista, ele tem, quando ele vai fazer manutenção, ele quer fazer apenas a adubação formulada. Ou, às vezes, usar um sulfato de amônio, usar uma ureia. E não é por aí, né? Ou usar um superfosfato simples. Se o seu solo não estiver preparado, o que prepara o solo para receber o adubo é calcário e gesso. Ele vai corrigir a parte química do solo para preparar o solo para receber esse adubo. Uma vez que prepara esse solo, vai receber o adubo e o solo vai fornecendo paulatinamente, dando continuidade no fornecimento para que se não se perda por alguns fatores, chamado lixiviação, que é perder o solo para o perfil do solo. Ou volatilização, que é perder para a atmosfera. Então, esses são termos técnicos que nós utilizamos nessa parte do agronegócio. Então, prepara-se a primeira área para depois fazer a adubação de manutenção. Com isso, você vai ter resposta rapidamente. Ou seja, fez o investimento, começou a chover, um mês já de investimento, o capim já responde rapidamente. Não precisa, às vezes, nem de tirar o gado da área, conforme o tamanho da propriedade, a necessidade do produtor. O ideal é respeitar o ciclo da forrageira, que nós chamamos de altura de entrada e saída dos animais. Que nada mais é que a altura do capim, no ponto ideal para colocar o gado, tira para respeitar o ciclo vegetativo da forrageira. Quer dizer, o pessoal vai até no talo, né? Isso, é o famoso rapador. É o rapador. Porque, naturalmente, talvez ele não consegue, ele não tem o conhecimento de calcular a taxa de lotação. Às vezes, ele não está preparado para entrar o período da intressáfrica, o período da seca, através de silagem, através de feno. Talvez ele não estava com o animal no ponto de peso, ideal para venda para frigoríficos, ou venda de bezerros, machos e fêmeas. Ou seja, o manejo do gado em nossa propriedade. Então, o período da estratégia para as águas é uma, estratégia para a seca são outras. E esse contexto geral que faz com que alta lotação em pasto rapado, além de não estar fazendo o dever de casa, que nada mais é manutenção do seu pasto, através das correções químicas do solo, né? E adubação de estenco, adubação orgânica. Então, tem outras alternativas. É, eu acho que, de maneira geral, quando a gente observa e a gente viaja muito, a quantidade de pasto rapado, e senhora se fala que judiação, podia pegar um pedacinho, uma quantidade pequena desse rebanho que está naquele pasto ali, vende isso, reforma que você vai colocar, às vezes, até três vezes mais do que aquela quantidade que você tinha. Quando você faz um trabalho desse de manutenção. E a maioria das pastagens, eu posso até afirmar com quase toda certeza, a maioria é falta de manutenção. É aquele cara que não troca o óleo do carro, não dá manutenção, não lava e só usa, 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 usa. Chega um ponto que não aguenta mais. É um problema muito sério. Dá para fazer uma pecuária lucrativa, sim, se você fizer as coisas como manda o figurino. E qualquer dúvida, basta você entrar aí no Google, colocar lá, semente Santa Fé, pega o telefone e liga para o Eurami, bate um papo com ele. Não vai custar nada, o Eurami vai te passar todas as informações necessárias e suficientes. É isso aí, né, Eurami? É isso aí. Inclusive, entraram produtores em contato com a gente, nós já estamos instruindo, nós estamos inteiramente à disposição, a empresa está à disposição do produtor para realmente entregar resultado e fazer ser uma pecuária lucrativa. É, não fica com vergonha, não, não precisa ter vergonha, não. Eu estou há quase 40 anos e não sei nada sobre água, não aprendi nada ainda. Todo dia a gente vem aprendendo. Eurami, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E até a próxima oportunidade. Toninho, eu que agradeço em nome da Sementa Santa Fé, muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. E nesse algo a mais que está a sua vitória. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí